Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem também, como eu estou. E eu estou aqui pra nós gravarmos mais um vídeo pro nosso canal aqui, e vocês fazem parte desse canal. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco, porque nós atingimos os 500 inscritos. A gente sabe que é pouco, mas são bastante pessoas, na verdade, né? E nós vamos aqui agradecer a cada um de vocês que fazem parte dessa família, né? E tem aí assistido nossos vídeos, tem aí curtido, deixado comentários. E nós somos muito gratos a Deus, primeiramente, sempre, né? E a cada um de vocês. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão, né? Eu e minhas filhas, e nós viemos aqui hoje cantar uma canção. E a gente trouxe a nossa pequena, que ela quer muito, fazia muito tempo que ela queria gravar com a gente cantando. Então, a gente se preparou e viemos aqui gravar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Continue conosco aí, nos dando esse apoio, nos auxiliando, nos ajudando. E se você gostar, você já pode deixar a sua curtida, que estará nos ajudando. Se você quiser compartilhar, fica à vontade. Se você quiser deixar o seu comentário, fica à vontade. E estamos aí. E se você é novo por aqui, pode já se inscrever no nosso canal. Você é muito bem-vindo por aqui. Eu sei que muitas pessoas novas estão aqui. E você também, que já é inscrito já há muito tempo. Continue aí. Não nos abandona. Que tem muito mais vídeos aí pra ver, que a gente tem preparado pra vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Bora lá pra vocês. Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então, fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de desbrada Dizendo 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 Espere um pouco Que agora eu vou falar E olha o que ele me disse Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então enfonte a cabeça E volte a projetar E não quis que nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas se o céu se faz e a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele é ela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Só a palavra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Mas fiel do meu Deus E jamais salverá 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 Obrigado.